Hoje, nós temos a honra de conversar com o professor An-Rafel Fernandes Pereira. Inicialmente, faremos os nossos comunicados. Primeiro, a nossa entrevista será distribuída através de uma licença Creative Commons. Segundo, a transcrição da nossa entrevista será publicada em português pelo periódico Tia Química e em inglês pelo Southern Journal of Sciences. Nós também vamos compartilhar a entrevista com uma televisão parceira nossa, a Conecta Mais TV. Terceiro, a nossa entrevista terá uma duração estimada de mais ou menos 45 minutos, uma hora. Quarto, que também é muito importante, eu não sou um repórter. Tudo bem, professor? Tudo bem. Ótimo. Professor An-Rafel, o senhor poderia inicialmente apresentar sua carreira, sua trajetória acadêmica e profissional? Bom, posso sim, Luiz. Primeiro, obrigado pelo convite, de poder colaborar, bater um papo com você, principalmente até para a gente poder divulgar um pouco mais sobre esse evento fantástico, incrível que vai acontecer. Bom, eu sou o professor An-Rafel Fernandes, sou professor aqui na Universidade de Vassouras, atualmente. E falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou da área de computação, sou graduado em sistema de informação, especialista, MBA em gerenciamento de projetos, sou mestre em ciência da computação, trabalhando na área de engenharia de software, banco de dados, e recentemente sou aluno de doutorado, também na área de computação, na área de informática, seguindo na área de engenharia de software experimental, pela PUC-Rio. E, desde 2015, venho atuando aqui na Universidade de Vassouras, como professor, coordenador acadêmico, né, e pesquisador, desenvolvendo alguns outros trabalhos, né, que cabem à nossa tarefa, ao nosso papel aí como professor, né, como divulgador de conteúdos, né, de aprendizado, estimulando que os alunos possam aprender e participar cada vez mais. Perfeito. Professor, dando continuidade à nossa entrevista e agradecendo a sua apresentação, vou fazer a nossa primeira pergunta. O currículo do senhor mostra uma trajetória diversificada, atuando como professor, coordenador de cursos e gestor de ensino digital. Como essas diferentes experiências contribuíram para a sua visão sobre educação e tecnologia? Fantástico, ótima pergunta. Bom, eu me apaixonei pela área docente, digamos assim, né, até para ser bem breve, comentar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, desde a minha graduação, onde eu tive a oportunidade, logo no segundo período, né, da faculdade, começar a trabalhar com monitoria, era monitor de algoritmo na graduação, e segui assim ao longo da minha trajetória, da minha formação acadêmica, né, sendo monitor até o último período, né, trabalhando com várias turmas. E dali tomei muito gosto pela docência. E falava, né, logo na minha graduação ainda, que eu queria ser professor, queria me dedicar a isso, e procurei seguir minha trajetória dessa maneira. No final, quando eu consegui terminar, né, minha graduação, no final da graduação, surgiu minha primeira oportunidade de atuar como professor, em curso técnico, né, na época, e continuei estudando, né, engatei logo numa especialização, no mestrado, né, aí tive a oportunidade, minha primeira oportunidade, de entrar como professor universitário em 2015. E isso colaborou muito, né, principalmente no cenário, né, como professor, de entender cada vez mais essa oportunidade de tentar trazer para perto, de uma forma mais prática, de oferecer experiências de aprendizagem diferenciada para os alunos, como forma de motivá-los, né, de explicar o conteúdo ali de uma maneira mais tranquila, né, então isso me motivava, me incentivava e continua, né, me incentivando. E ao longo dessa trajetória, eu tive a oportunidade, ainda, né, nessa, numa outra empresa que eu trabalhava, nesse primeiro momento, no curso técnico, de atuar como coordenador. Então, atuei por três, quatro anos como coordenador do curso técnico, paralelo a isso, já trabalhava, né, na carreira como professor universitário, docente universitário. E em 2019, eu tive a oportunidade aqui, na Universidade de Vassouras, de começar a trabalhar um pouquinho mais, né, de entrar nessa carreira como coordenador acadêmico, coordenando aí o curso de engenharia de software que a gente abria, né, na época aqui na nossa universidade. E foi uma experiência incrível, justamente para tentar, né, trazer essas experiências de aprendizado, como professor, né, fui aprendendo ao longo da minha carreira, da minha trajetória, conectando aquilo de tentar gerar um currículo mais agradável, atuar nessa parte mais de gestão ali, de fato, né. E depois, conforme foi caminhando, tudo foi seguindo, eu tive a oportunidade de atuar, né, onde eu continuo atuando hoje, como gestor de ensino digital da nossa Fundação Educacional Severino Sombra, né, que mantém a Universidade de Vassouras, a nossa Faculdade de Miguel Pereira, a Faculdade de Maricá, os outros campos, né, da nossa universidade. E isso me trouxe ainda mais oportunidade de aprender e entender e como conectar essa tecnologia com a nossa prática, né, educacional. Então, a partir de outras capacitações, né, trazendo professores para perto, compartilhando experiência, entendendo outras oportunidades aí de entender como que os alunos também aprendem, como nós aprendemos, como facilitar, né, utilizar tecnologia aí a nosso favor, como facilitador nesse processo. Então, acho que é um pouquinho nesse cenário, né, nesse caminho aí que foi percorrendo e continuo aprendendo e descobrindo cada vez mais, né, espero morrer aí aprendendo, né. O senhor faz parte de um projeto de pesquisa chamado Explorando os Avanços e Implicações da Inteligência Artificial. Quais são os principais desafios e oportunidades que o senhor enxerga na aplicação da inteligência artificial na educação nos próximos anos? Fantástico. A gente tem muito incentivo aqui na nossa universidade, né, para trabalhar com pesquisa e vários outros projetos, né, e esse é um projeto que a gente teve aceito, né, recentemente na nossa universidade, na nossa coordenadoria de pesquisa, justamente para tentar entender, tentar trabalhar mais próximo, né, ao que a gente pode esperar dessas novas oportunidades, principalmente da inteligência artificial generativa, né, ganhando força cada vez mais aí nas práticas educacionais. E o que a gente percebe é que a gente tem muitos desafios, né, principalmente aí em relação a como que a gente orienta, né, apoia que os nossos professores possam entender cada vez mais também dessas tecnologias e utilizá-las, né, em sala de aula, trazendo aí experiências diversificadas, né, com todos os benefícios que esse tipo de tecnologia pode trazer de fato, né, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem aí o desafio da dificuldade de acesso, da desigualdade de acesso, né, a gente vê cada vez mais ferramentas, né, sendo desenvolvidas, principalmente, né, hoje, focando nesse cenário de inteligência artificial generativa, como, por exemplo, o ChatGPT e outras tecnologias, né, o Gemini, o Gemini, da própria Google, e outras ferramentas aí para gerar outros tipos de conteúdos, onde muitas delas, né, acabam ainda sendo difícil de ser utilizadas por alguns alunos. De forma assim, ah, tem que pagar uma taxa para ter uma qualidade melhor nos resultados, né, ou ainda não conheço, não tenho acesso. Então, a gente também tem esse desafio e está entendendo cada vez mais como deixar isso como algo, trabalhar isso como algo que possa não ser mais um aí divisor, né, entre esse cenário educacional, né, mas um cenário, mais uma oportunidade de gerar desigualdade. A gente tem hoje ainda, né, esse desafio de ética, de privacidade em relação aos dados que são capturados, armazenados, como que eles vão ser tratados, e várias outras oportunidades, né, discussões aí de matérias que às vezes deixam até mesmo, né, alguns professores chateados ou com medo desse cenário, né, por exemplo, ah, os professores não serão mais úteis, ah, os alunos vão aprender sozinhos, ah, agora o aluno pode colar a partir dali, gerar respostas e não vão fazer mais trabalhos. Então, tem muitas matérias também aí que, tipo, que gera alguns, alguns, assusta, né, os nossos professores. Então, trazê-los para perto, trazer os nossos alunos, mostrar que é importante que conheça dessa tecnologia, até mesmo para cada vez mais a gente poder humanizar o processo, é muito importante. Então, o que a gente vem tentando entender nesse projeto é, de fato, essa proposta, de explorar esses potenciais, o que que tem, o que que pode gerar de oportunidade, desmistificar muitos desses mitos, né, tentar trabalhar no que traz de melhor, como, por exemplo, na educação, né, a oportunidade aí de apoiar uma personalização do ensino para aqueles alunos que têm mais dificuldade, trabalhar essa parte de acessibilidade, inclusão dos nossos estudantes, né, da comunidade de forma geral. Então, é um assunto que eu acho que tem muitas oportunidades, muitas coisas para a gente ainda explorar, potencialidades aí para que a gente possa entender, né, e está sendo bem desafiador. Começamos recentemente, hoje, até com o apoio da nossa instituição, a gente tem mais dois alunos bolsistas também começando a trabalhar com a gente no projeto. Então, entender, gerar ferramentas, capacitações, né, que possam trazer todas essas pessoas que são principalmente envolvidas, né, afetadas por essas tecnologias para mais perto, né, e disseminar o conhecimento que é gerado, né, a partir do que a gente vem desenvolvendo, trabalhando até então. Então, acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né, a gente está bem no início ainda, muito aprendizado ainda para a gente. Perfeito. Professor, continuando para a nossa próxima pergunta. O senhor coordenou o projeto de extensão Universidade de Vassouras Gamificada, na Universidade de Vassouras. Como o senhor avalia o potencial do e-sports no ambiente universitário e quais benefícios esse projeto pode trazer para os alunos? Fantástico. Ótima pergunta. Foi um ótimo, foi um grande projeto, né, que a gente desenvolveu, a gente ainda mantém ele na universidade. Hoje eu não estou mais à frente como coordenador, né, mas é um outro professor, amigo, que trabalha, né, está coordenando esse projeto. A gente começou ele em 2019 na nossa universidade, com todo o apoio institucional, né, na época o apoio incondicional aí do nosso falecido presidente, né, o engenheiro Marco Caputti, de acreditar na ideia, né, de comprar essa ideia, de trazer, de interligar o e-sport com o cenário universitário. Isso foi muito desafiador e é muito interessante para a gente. Então, a gente, desde a época, né, a gente percebeu essa oportunidade de uma maneira de utilizar o e-sport como uma forma de engajar os nossos alunos e motivar os nossos alunos, trazer todas essas oportunidades que o cenário de jogos, de games, por exemplo, traz, né, como oportunidade aí de trabalho em equipe, né, e vários outros benefícios, ajudar na concentração, ajudar aí também na saúde mental, né, de aliviar estresse e tudo mais, por aí vai, para essa prática, para esse cenário universitário. Então, foi um projeto que foi abraçado, né, desde o início, desde logo os primeiros passos, né, antes até de ser efetivamente um projeto, pela nossa Pró-Reitoria de Extensão Universitária aí, dando todo o apoio, fazendo com que tudo pudesse acontecer. E hoje a gente tem um espaço institucional, né, um laboratório gamer, né, um centro de treinamento gamer, de fato, na nossa universidade, aberto para que os nossos alunos possam participar, possam utilizar também, né, como uma grande oportunidade de inclusão social, aberta à nossa comunidade, até mesmo para trabalhar esses benefícios que os jogos podem trazer para a comunidade, para o nosso dia a dia, conectar outros alunos, né, os nossos alunos, né, de outras áreas, professores e tudo mais nesse cenário. Então, eu acho que oportunidade não falta. E dentro desse projeto, a gente teve oportunidade de fazer, né, continuamos fazendo, né, mudou só a coordenação, coisas incríveis, como, por exemplo, em 2022, junho de 2022, se eu não me engano, a gente desenvolveu aqui, na Universidade de Vassouras, na cidade de Vassouras, o primeiro fórum de e-sportes do estado do Rio de Janeiro. Justamente com essa oportunidade de começar a discutir o e-sportes, né, como uma carreira, como oportunidades profissionais, porque ela não conecta, né, às vezes a gente fala jogo, parece só galera, ah, uma galera de computação, que adora jogo e tal, e tudo, né, visto que ele nasceu com esse olhar. Mas, desde a proposta inicial, ele envolvia, envolve alunos de todos os cursos, né, da psicologia, da educação física, né, trazendo, conectando essa galera ali, né, de forma que todos são afetados, né, então, assim, é uma, é um filho, né, é um projeto que a gente tem muito orgulho na nossa universidade, e que a proposta é seguir, avançar e alcançar outros espaços institucionais, outros espaços e parcerias aí também, né, então, seguindo aí com esse projeto, segue a todo vapor. Tem que continuar, é um projeto bastante interessante. Professor, partindo para a nossa quarta pergunta, o senhor tem um projeto social chamado Eu Cidadão, que busca promover a inclusão digital em comunidades carentes. Quais estratégias o senhor utiliza para engajar os participantes e garantir a efetividade desse projeto? Fantástico. Uma característica, né, que eu tive a oportunidade de desenvolver dentro da universidade, né, quando eu comecei a trabalhar mais próximo nesse cenário de coordenação, foi essa oportunidade de trabalhar com alguns projetos, né, que, pô, que me chamam muita atenção, e eu adoro trabalhar nesse contexto. E projeto social é muito interessante, né, me chama uma atenção, tem um carinho especial. Esse é mais um projeto que a gente começou em 2019, também na nossa instituição, ele nasceu com um curso também de engenharia de software, onde a gente viu, né, como professor, como alunos, né, que participavam e participam com a gente do projeto, uma oportunidade da gente fazer a diferença na comunidade. A gente vê que hoje, né, tudo é computação, cada vez mais, né, tecnologia tem dominado, ela não é a coisa do futuro, já é realidade, a gente faz várias das operações que a gente precisa fazer pelo celular, tudo no computador, tudo digital, e acelerado, né, com a pandemia aí, no caso. Então, a gente viu nesse projeto lá atrás uma oportunidade de trazer para perto, de incluir a comunidade que, às vezes, não tem essa oportunidade de fazer um curso de computação, de entender como é que funciona, de saber criar um e-mail, navegar na internet. Então, foi uma época muito importante desse projeto, desde quando ele nasceu, e tem sido, né, ao longo, conforme ele vai caminhando, seguindo e tudo mais, de aprender com ele ao longo do tempo. A gente teve, né, no ano de 2020, a oportunidade de apresentá-lo, a gente tem aqui na Universidade de Vassouras um grupo, né, de desenvolvedores apoiado pelo Google, né, um projeto chamado Google Developers Group, onde, em 2020, a gente participou de um evento no Google São Paulo, né, um evento latino-americano, fazendo a apresentação desse projeto como um projeto de impacto social. Onde a gente, no primeiro momento até então, a gente já tinha atingido aí cem, cento e poucas pessoas, cento e poucos alunos, né, da comunidade fazendo o curso. Então, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, aberto, de fato, à comunidade, onde alunos do próprio curso de engenharia de software ministravam esses cursos de informática básica duas vezes na semana, né, para que essas pessoas pudessem vir com os laboratórios de informática da universidade disponibilizados e aprender a partir dali, utilizar, né, navegar na internet e tudo mais. E a gente não queria um curso qualquer. Então, a gente preparou todas as etapas com todo o apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão Universitária também, para que no final daquele curso, né, de cada curso que o aluno fosse fazendo, a gente reunisse aquele pessoal, aquele público, né, depois no auditório da nossa universidade e fizesse a certificação para eles, apresentassem, entregassem o certificado, né, e foi muito importante, né, para a gente, né, tem sido também, de ver ali várias pessoas que às vezes não tinham nem muitos senhores, muitas senhoras, que às vezes não tinha nem mais, às vezes assim, tipo, sei lá, ah, não sei se eu vou estudar mais, não sei e tal, ou nunca tiveram a oportunidade de receber um certificado, de ter uma formatura, né, estar participando, estar sendo formado ali. Então, foi muito, né, interessante, né, é um projeto muito rico para a gente. E em 2020 ainda, em 2021, a gente teve a oportunidade de ter esse projeto chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação, né, em dois anos seguidos. Justamente pelo impacto social, por poder fazer a diferença na nossa comunidade. A gente, como Universidade de Vassouras, tem um campus em Maricá, na cidade de Maricá, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente replica, né, replicou em 2019, parte de 2020, o projeto por lá também. Então, ver essa diferença, né, como as pessoas estão sendo impactadas, é muito importante. Então, é um projeto, assim, que, entre todos os outros, eu tenho um carinho especial, né, de poder fazer, de fato, a diferença, né, ver a computação, de certa forma, fazendo a diferença na vida das pessoas ali no caso. Perfeito. Professor, o senhor possui experiência no desenvolvimento de aplicativos móveis, inclusive abordagens como End User Development. Como o senhor avalia a importância de capacitar usuários finais para criarem suas próprias soluções tecnológicas? Bacana. Essa proposta do End User Development é mais um projeto de pesquisa que a gente tem na Universidade de Vassouras também, justamente com esse objetivo de tentar disseminar essa oportunidade de que usuários finais possam criar, eles mesmos, né, as suas soluções. Então, com esse objetivo meio que de empoderá-los, né, olha, tá aqui, você pode ter a sua solução, você pode criar a sua solução. E eu vejo isso como uma grande oportunidade, né, assim como eu já comentei no ato do empoderamento, de trazer com que pessoas que não são da área de computação, por exemplo, possam ter suas soluções, né, aquilo que às vezes pensou, idealizou ali, construído e por ele mesmo. E a oportunidade de inovar, de pensar às vezes, né, tirar da caixa, né, ali, uma ideia que às vezes demandaria muitos recursos ou demandaria, por exemplo, a disponibilidade de um profissional de computação. É claro, né, que ele não se, a abordagem, né, a proposta, ela não trabalha, não é por sozinha, né, no caso, no sentido de, ah, eu criei minha solução, então eu não preciso mais da galera de computação, mas ela gera outras oportunidades como essa, né, eu me senti mais conhecedor de outros processos de tecnologia, de eu poder testar uma solução que eu tenho ideia, até mesmo para validá-la no mercado, e várias outras oportunidades. A gente teve, né, aqui na universidade, ao longo do tempo, né, em vários estágios, essa oportunidade de vir validando isso de algumas maneiras. Uma delas foi através de disciplinas optativas, onde a gente oferecia para alunos de vários cursos, né, de graduação, ensinando alguns princípios básicos de desenvolvimento de software, com ferramentas que a gente chama de low code, né, tipo, com baixa quantidade de códigos, digamos assim, né, e mais lúdicas, mais fáceis, né, a gente aqui, por exemplo, é bastante adepto de utilizar a ferramenta chamada App Inventor, né, desenvolvida pelo Google, mantida hoje pelo MIT, onde o usuário, ele pode desenvolver o aplicativo Android dele ali, por exemplo, arrastando bloquinhos, né, tipo, como se fosse um quebra-cabeça, claro, tudo dentro do sequenciamento lógico, bonitinho, e no final baixar, pegar aquele APK, aquele aplicativo, botar no próprio celular e testar. E até mesmo compartilhar com amigos, para validar uma ideia, né, ou publicar na loja de aplicativos da própria Google. Então, assim, a grande proposta, a grande oportunidade dele é essa. Recentemente, como ele é um projeto de pesquisa, a gente está com dois alunos do programa da Faperge, né, Jovens Talentos, trabalhando conosco nesse projeto, e a gente vem trabalhando com alguns aplicativos voltados para a área da saúde, para que eles possam ali, tipo, primeiro, né, orientar, criar, como é que a gente pode desenvolver alguns aplicativos, justamente para validar ideias, testar, e ter alguns aplicativos que ficam mais fáceis para um profissional usar ali no dia a dia, uma tarefa mais simplesinha e tal, para trabalhar, entender, né, que ele também pode validar uma ideia, testar, inovar, dentro daquele processo dele, mesmo não sendo da área de computação. Então, acho que isso traz um pouquinho mais de autonomia, né, de um despertar para uma outra área que pode, né, agregar cada vez mais na nossa formação, no nosso profissional, né, que é a área de tecnologia aí. Perfeito. Professor, o senhor atuou no desenvolvimento de uma plataforma de acolhimento psicológico online durante a pandemia de Covid-19. Como foi a experiência de unir conhecimentos de psicologia e engenharia de software nesse projeto? Bacana. Foi mais um projeto que a gente teve oportunidade de desenvolver em 2021, 2022, naquele período, né, triste para todos nós, e onde a gente viu mais uma vez uma oportunidade de a gente fazer a diferença através do curso de engenharia de software. Então, junto com o curso, né, na época coordenado pela professora Adriana, de psicologia, a gente viu a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas desenvolvendo uma plataforma que a gente chamou ali de eu-te-apoio.com, onde as pessoas que precisassem de acolhimento psicológico durante aquele momento pudessem gratuitamente fazer um cadastro, né, na plataforma e agendar um horário com o psicólogo. E a gente teve uma oportunidade incrível justamente de entender, né, a computação que muitas das vezes, né, quando a maioria dos alunos às vezes até optam pela área ou entra na área de computação achando que vai lidar só com máquina, né, a computação, ela é cada vez mais humana. Então, assim, conectar essa experiência de criar uma solução e que, olha, está sendo utilizado, olha, ela está impactando vidas, ela está ajudando pessoas, foi uma experiência incrível não só para mim, né, para eu como professor ali no caso, mas para os alunos que puderam participar desse projeto e possivelmente para os alunos também do curso de psicologia que puderam fazer a diferença, né, com a formação deles, aquilo que estava acontecendo ali ao longo desse momento, né. Na época, a gente envolveu egressos do curso de psicologia, né, então psicólogos já formados para que pudessem trabalhar, fazer esse acompanhamento voluntariamente ali dentro e trouxemos juntos, né, alunos, pessoas que estavam estudando, alunos ali do curso de psicologia que já pudessem ir trabalhando próximo a esses egressos que já estavam no mercado. Então foi uma grande oportunidade também de troca de experiência entre todos nós, a galera de computação aprender que, poxa, eu vou desenvolver uma solução, mas eu não tenho ninguém que usa, né, para que adianta? E como é que eu faço essa diferença na vida das pessoas? Então, foi um casamento muito interessante, né, um aprendizado muito bacana para nós todos. a gente veio trabalhando depois, né, manteve um bom tempo ainda essa plataforma, até mesmo com essa oportunidade de entender cada vez mais de perto, né, no contexto da computação, como criar interfaces mais amigáveis, chegar mais até outras pessoas através da computação, né, e do próprio curso de psicologia com essa oportunidade de trazer para perto quem ainda estava estudando, conectá-los, né, aos egressos da Universidade de Vassouras, do curso de psicologia, então foi uma grande rede, uma grande oportunidade de colaboração e aprendizado. Foi um projeto incrível também. Ele segue rodando ou ele está parado? Hoje não, hoje ele não segue, né, a gente tem a plataforma, houveram algumas mudanças em relação à estrutura, coordenações e tal, mas é um projeto que, tipo, a plataforma está disponível, mas a gente não ouve, não deu sequência. Ele seguiu um bom tempo depois da pandemia ainda, mas chegou um ponto que, não, vamos tentar desenvolver de outra maneira, né, e vem outros projetos rolando, né, acho que, assim como é a natureza de projeto, né, ele tem uma data para começar, tem um período que ele tem que fechar e pensar em novas estratégias, novas oportunidades. Perfeito, começo, meio e fim. Isso aí, professor. Professor, continuando, atualmente o senhor é aluno do doutorado na PUC-Rio, na área de engenharia de software. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre a sua pesquisa atual e os seus principais achados até o momento? Bacana. Isso, atualmente eu sou aluno de doutorado, né, trabalho na área de engenharia de software experimental e o grande desafio que eu tenho seguido no doutorado é justamente tentar conectar essa teoria com a prática, digamos assim, né, tentar apoiar com que as pesquisas que são desenvolvidas no contexto de engenharia de software, elas possam tentar estar mais próxima àquilo que é esperado pela indústria, né, pela indústria de software ali para que ela possa consumir. A gente tem que muitas, muitos dos materiais, às vezes, que a gente produz como pesquisa, né, papers e várias coisas super interessantes, claro, mas às vezes ela não consegue ser consumida, né, não chega naquela ponta final, às vezes a indústria não percebe valor naquele material, né, então, a gente vem tentando trabalhar, né, junto com o meu orientador, o professor Marcos Kalinowski, nesse contexto de tentar entender essa relevância industrial, né, no contexto de engenharia de software, como oportunidade de auxiliar com que pesquisas nessa área possam ser desenvolvidas de forma que o resultado possa ser aplicável, digamos assim, possa ser de interesse dos praticantes. Então, a gente vem trabalhando na proposta de um framework que possa ajudar logo no início da definição, da formulação de problemas de pesquisa, né, na área de engenharia de software empírica, é... delinear melhor esse projeto. Olha, o que é meu problema, como é que funciona, o que eu espero, e tentar trazer valor, significado, envolvendo, né, cocriando, apoiando aí essa cocriação desse problema por atores, tanto da indústria, né, os praticantes, de certa forma, quanto os pesquisadores de engenharia de software, onde, no final, a proposta é a gente entregar e ter um artefato que incentive quem vai continuar a pesquisa, por exemplo, os próprios pesquisadores, a gerar resultados que já estejam alinhados, de certa forma, com a indústria e tenham aplicabilidade, né, seja considerado por eles como algo relevante, digamos assim, para a prática industrial. E hoje, a gente vem trabalhando nesse cenário, né, os principais achados estão nesse contexto ainda de que, de entender um pouco mais essa questão da relevância industrial, como que esse framework vai, pode contribuir, pode gerar, então, entendendo ainda um pouquinho nesse contexto, né, nesse cenário aí, no caso. Perfeito. Professor, estamos aproximando aqui da nossa última pergunta, tá, Olhando para o futuro, quais seriam as expectativas do senhor sobre como a tecnologia continuará transformando a educação e quais habilidades serão cada vez mais importantes para os profissionais desta área? Fantástico. Acho que essa daí é um grande desafio, né, essa pergunta. Eu acho que, acredito, né, que cada vez mais a tecnologia vai continuar impactando todas as áreas, né, mas principalmente a área de educação, a maneira como a gente ensina, né, hoje no meu papel como professor, a maneira como a gente aprende, então, a gente vai estar e vai seguir por bons tempos aí, passando por vários desafios, tentando entender essa transformação digital acontecendo principalmente no cenário da educação, né, e eu acredito que isso vai exigir outras habilidades nossas cada vez mais, muitas que a gente ainda nem sabe, né, até como desenvolvê-las, e outras que é no contexto de fato da gente estar aberto aí para o novo encarar, por exemplo, né, estar entendendo e sempre disposto a aprender essa questão da alfabetização digital, como a gente comentava atrás, de estar sempre antenado, né, o que está rolando em novas tecnologias, como integrá-las, né, às nossas práticas pedagógicas, de maneira que seja significativo, né, que agregue valor para os nossos alunos, para quem está envolvido naquele processo, acho que a própria necessidade, capacidade nossa, como professor, como aluno, né, como eternos aprendizes, aí no caso, de poder se adaptar a esse novo mundo que a gente está vivendo, a gente falava um pouquinho de inteligência artificial lá atrás, a gente ainda não sabe efetivamente quais são os impactos dela, quais têm sido os impactos dela na educação, dentro do que a gente está comentando hoje, né, como que vai afetar, como que essas abordagens, essas ferramentas, sei lá, que oportunidades têm, como é que elas vão estar sendo utilizadas no futuro, né, impacto, né, e tudo, vejo que a gente vai ter que estar trabalhando sempre com esse conceito, né, que vem sendo muito falado hoje, como lifelong learning, né, de se colocar sempre como um eterno aprendiz, de estar ali antenado no que está rolando, tentando fazer essa conexão entre a nossa área já de formação e com a prática, como é que eu transformo isso para os alunos de uma maneira que seja atrativa, significativa, né, essa questão da gente estar também sempre desenvolvendo esse pensamento mais crítico, focado em resolver problemas, não se colocarem às vezes como vítima, né, e mais uma tecnologia, não, isso não vai para frente, né, que é o que acaba às vezes chegando a um ponto que como professor, às vezes alguns já vão ficando até mais cansado, e já mudou de novo, acabei de aprender, por exemplo, tal software, agora já tem uma outra situação com outra funcionalidade, a gente viu isso muito na pandemia, né, e foi um cenário, né, onde a gente passou por isso, e todo mundo de mãos dadas ali como professores, né, nesse contexto, como alunos, para que a gente pudesse entender, aprender e dar significado, dar sentido para aquelas tecnologias, para aquele meio que a gente precisava utilizar, junto com as nossas práticas, como fazer de forma diferente, então acho que é um pouquinho disso que a gente vai continuar vivendo aí, pelos bons tempos, né, e aquele cenário que o professor sempre tem que fazer, né, que é desafio do professor sempre, né, de estar se reinventando, de se redescobrir, de fazer como, sei lá, como que eu faço aquilo que eu faço de uma maneira diferente, que atraia uma outra turma, que atraia um outro olhar, que motive, que engaje as pessoas, então, é um pouquinho dessa transformação que a gente ainda vai continuar vivendo por um bom tempo. Muito bem, professor, chegamos ao final da nossa entrevista, eu gostaria de, em nome dos colegas da conferência, agradecer o senhor e a sua disponibilidade em nos receber hoje, também gostaria de agradecer a professora Cristiane, que propiciou o nosso encontro hoje e convidar novamente o senhor, né, para estar presente na nossa conferência e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Luiz, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho, né, de compartilhar um pouquinho de conhecimento, é sempre, sempre importante, né, sempre prazeroso, agradeço a professora Cristiane, né, a Cris é incrível, né, com um trabalho incrível que vem desenvolvendo, né, apoiando esse trabalho, essa conferência também, e aproveita, assim como você, fazer o convite para que todos possam participar conosco, vai ser um grande momento aí da gente estar aprendendo, né, novas oportunidades, novas ideias, novos cenários, novos desafios aí, para que a gente possa estar cada vez mais conectado, né, no que o mundo tem a oferecer para a gente aí. Bom, obrigado, Luiz, agradeço a sua disponibilidade também. Muito obrigado, professor, boa tarde para o senhor. Boa tarde, abração.